Com o clima quente e úmido, a incidência de animais peçonhentos aumenta e exige mais cuidados para evitar acidentes e envenenamentos. No caso das cobras, como essa época é mais quente e época de chuva, normalmente quando chove bastante inunda as tocas e ela sai procurar um lugar mais seco para se proteger e nessa hora que tem contato com os humanos. Em questão das aranhas, as aranhas ficam mais escondidinhas, atrás de quadro, dentro da roupa, dentro do calçado, para um lugar mais seco também. E as lagartas, elas ficam por tudo. No ano de 2021, o Centro de Assistência Toxicológica do Hospital Regional do Norte do Paraná atendeu 1.777 casos envolvendo acidentes com animais peçonhentos em todo o estado. Esses atendimentos, na grande maioria, de forma online. A limpeza de terrenos baldios como este são essenciais para evitar esses animais indesejados. A limpeza dos terrenos baldios, a limpeza da casa. Lembrando que sempre que for limpar os terrenos baldios, tem que usar bota, usar uma luva. Mas o principal, fundamental, é a limpeza. Ou não deixar acumular lixo. Quando for fazer a limpeza dentro de casa, olhar bem onde está limpando, para não ter mais surpresa. Em caso de acidentes com um animal peçonhento, algumas medidas são necessárias. Como informar o máximo de características do animal. Lave o local com água e sabão e deixe o membro acometido elevado até a chegada ao pronto-socorro. Não amarre o membro acometido. Não tente chupar o veneno. Essa ação apenas aumenta as chances de infecção no local. No entanto, a dica principal é procurar um atendimento médico imediatamente após o acidente.